Música Opa! Sejam bem-vindos, ótima tarde pra todo mundo, graças a Deus, sexta-feira. Sextou, Brasil! Toma aqui pra começar com você o nosso SBT Esporte. Vem com a gente, tem muita informação sobre os quatro grandes no Brasileirão. Mira só o Novo Horizonteiro na Série C, Vôlei Futuro. É uma notícia não muito boa, notícia triste aqui pra nossa região, mas você tem que acompanhar a gente pra saber qual é essa notícia que não ficou muito legal no dia pra nós aqui. Já já a gente conta. Manda o WhatsApp, 18991437891, sexta-feira hoje, senhoras e senhores, em ritmo acelerado para o mês de outubro. É isso aí, Mário. Nós só temos mais duas semanas, daqui a pouco acabou. Já passamos. Passamos aí da metade do mês. Boa tarde pro pessoal de casa. Boa tarde, Mário. Três meses pro Natal, bicho. É, tá chegando o final do ano. Tomara que as coisas continuem melhorando, né, Mário? É, isso aí. Pandemia, tomara que vá embora aí o mais breve possível e a gente possa voltar à nossa vida normal. Fique aqui com a gente, sexta-feira, SBT Esporte tem rodada no final de semana, tem os times da região aí na Série D, Mirassol garantiu a permanência, o Novo Horizontino tá fazendo a melhor campanha da competição. E é isso aí, Mário, vem se divertir com a gente. E o bonde só tá começando, meu filho. A gente vai começar com o primeiro paulista a entrar em campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Brasileirão começa já a todo vapor com o Palmeiras, que vai visitar a Chapecoense amanhã às cinco da tarde. O Verdão é aquele vice-líder que não tá fazendo uma campanha boa, né? Não tá muito ruim a campanha. E olha que é vice-líder. E a gente quer saber se vai melhorar. Será que melhora? Vamos ver. O Palmeiras está em situação complicada no Brasileirão. Continua na vice-liderança. Mas o Flamengo já encostou e tem dois jogos a menos. Nas últimas cinco partidas no campeonato, foram quatro derrotas e uma vitória. Abel Ferreira está sendo cobrado. A equipe treinou durante toda a semana e o treinador vai ter que fazer mudanças. Zé Rafael está suspenso e Patrick de Paula vai poder jogar. O próprio PK falou sobre essas cobranças que a equipe está enfrentando. A gente tá bem focado. A gente sabe o objetivo que a gente quer, né? A gente sabe aonde a gente pode chegar. Então é questão de trabalho, né? A gente tem que trabalhar pra gente ir em busca desse resultado, né? Que é sempre ganhar e dar alegria pra nosso torcedor palmeirense. Então tem muito jogo pela frente. Então a gente tem que pensar agora no próximo. O primeiro já passou, é pensar no Chapecoense. E depois da Chapecoense e depois pensar no Galo, né? Que é um campeonato que a gente é atual campeão. A gente vai jogar o primeiro jogo em casa. Então a gente fica em busca do nosso objetivo. Então o Palmeiras é um grande time. Tem um grande elenco, tem uma camisa muito pesada. Tem muitos jogos pela frente. A gente sabe que muitos times vão tropeçar. Então a gente tem que ir em busca, a gente tem que melhorar mais ainda. O discurso é o mesmo. Todo mundo focado. Abel pode ter mais uma dúvida para o jogo. O volante Danilo. Ele está tratando uma pancada no tornozelo esquerdo. E ainda não sabe se poderá jogar. É o Verdão lutando para permanecer na briga pelos títulos que disputa. E é muito louco, né? Uma fumaça num time que é vice-líder. Sim. Está lá em cima, nas cabeças, né? O presidente do Palmeiras foi muito homenageado essa semana pelos torcedores nos sites, no Twitter da vida. O Abel muito pressionado. Enfim, pressão para o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Tem muito campeonato pela frente. Sim, é, Mário. Difícil, né? Essa situação que o Palmeiras vem vivendo. E como o Patrick de Paula disse ali, Ah, o Palmeiras é um time pesado, de torcida, de camisa e tal. Mas isso daí não entra em campo, né? E outra coisa. Ele falou, ah, os outros clubes vão tropeçar. Vão. O Atlético tropeçou. Mas o Palmeiras não aproveitou as oportunidades. Perdeu pontos aí. Nos últimos cinco jogos, se eu não me engano, são quatro derrotas e uma vitória apenas. Agora vai enfrentar o Lanterna, Chapecoense, né? Fora de casa. Assim, o Palmeiras precisa reagir. E como ele mesmo disse, essa semana agora, Mário, essas duas próximas semanas, na verdade, vão ser decisivas aí para o futuro do Abel e de muita gente. Por quê? Domingo, quer dizer, amanhã a Chape. Terça, o Atlético. Na próxima terça, o Atlético de novo. E entre esses jogos aí, se eu não me engano, tem o Corinthians clássico. Primeira rodada aí, abrindo o retorno. Então, Abel Ferreira e galerinha ali, os lusitanos que abram o olho, porque a paciência da galera está cada vez mais culta. Então, e se for semana passada o jogo com a Chapecoense, a gente poderia falar que é um jogo para três pontos. Mas a Chapecoense, depois de 12 rodadas, ganhou. Então, quer dizer, olha que fase. Sim, o pintado deu uma animada lá na galera. Deu uma colorida no time. É isso, né? Ai, meu Deus. Assim, só um adendo, Mário, antes da gente mudar de assunto, o Palmeiras tem que melhorar o setor de ataque, né? Porque Davidson, William, Luiz Adriano, Rony, ninguém está resolvendo. O Abel insiste ali naquele esquema com o Rony de centroavante. Vamos ver o que ele vai aprontar aí para esse jogo do final de semana. Bora lá falar do Santos agora, que está em situação complicada. O jejum de vitórias é muito grande. O desafio agora é fora de casa contra o Ceará amanhã, 9h30 da noite. Aliás, 9h30 da noite. E o Carilli precisa resolver um emaranhado de problema. Vamos ver. Clima nada bom no Santos. A torcida protestou após a eliminação da Copa do Brasil e jogou ainda mais pressão na equipe. São dois pontos da zona de rebaixamento e vários problemas para Carilli resolver. O primeiro deles é voltar às vitórias. São seis jogos sem vencer no Brasileirão. A última foi contra a Chape, no dia 1º de agosto. Os outros problemas são os desfalques. E agora, ele ainda vai ter que lidar com mais. Carlos Sanches vai ser poupado. O jogador teve um entorce no tornozelo. Diego Tardelli nem foi relacionado. E Luiz Felipe, Robson Reis e Madson estão se recuperando de lesão. A alternativa para a defesa vai ser escalar o recém-chegado Emiliano Velasquez. Um provável time viria com João Paulo, Pará, Emiliano Velasquez, Wagner Leonardo e Felipe Jonathan. Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani, Marinho, Léo Batistão e Marcos Guilherme. É o Peixe tentando voltar a vencer a qualquer custo. Em toda matéria que você fez muito bem feita, Rafa, só uma coisa que me deixa em dúvida. O Tardelli já não foi escalado. Não, não foi nem relacionado. Relacionado. Não foi nem relacionado. Meu Deus. E assim, por enquanto, nada oficial aí da diretoria e tal, né? E é muito estranho, como você mesmo disse. Por quê? Ele estreou no último jogo pela Copa do Brasil. Não está machucado, não está machucado. É, entrou no final do jogo. Aí está indo embora, ele deu entrevistas aí para alguns canais da TV Fechada, disse que foi uma situação de pânico que ele nunca tinha passado. Detalhe também que vale chamar a atenção, Mário, legal, viu? Porque a polícia, com a ajuda da torcida organizada, conseguiu identificar alguns desses idiotas que estavam lá e jogaram pedras aí no carro do Diego Tardelli. Pô, o cara tem 36 anos, né, Mário? Já está no final da carreira dele. Não precisa passar por isso. E para o Santos. Não tem culpa de nada do que estava acontecendo. O primeiro jogo dele foi no final de semana passado, né? A torcida é muito importante. A torcida é organizada para os clubes, para a receita, para tudo, né, Mário? A gente sabe que quem faz a festa na arquibancada é a torcida organizada. Só que existem esses idiotas que estão no meio da torcida que acabam pegando pesado, né? E um jogador que chegou para ser um dos principais nomes desse elenco pode acabar querendo sair por conta disso, né? E a gente vê aí, mais uma vez, o Santos repleto de desfalques, como se não bastasse o Sanches, que desde que voltou tem sido um dos principais jogadores. Fora que é um jogador experientíssimo, já jogou Copa do Mundo, jogou na Europa, né? Está fora. Então, o Carilli bastante pressionado, precisa da vitória para tentar subir aí na tabela um pouco mais. Se está ruim para o Santos, está ruim para o São Paulo também. Situação crítica lá no São Paulo. São Paulo que pega o Atlético Goianiense no final de semana, né? Tem novidade, né? Como já diz o meu querido Pretusco. Família, tem novidade. Tem novidade quanto ao Atlético Goianiense, 4 horas da tarde, no final de semana, no domingo. Põe a novidade aí. Vida dura é a do tricolor paulista, mas pode ter alento para o torcedor. Já que o São Paulo é o time da fé, a torcida vai ganhar mais um motivo para ter. Calieri deve restrear no domingo. O argentino não vai ser titular, mas entra durante o jogo. Miranda, Benítez e Igor Gomes estão suspensos. E Marquinhos, Orejuela e William continuam lesionados. O tricolor precisa reagir o quanto antes. Está com 22 pontos. Um pontinho fora do Z4. E o Campeonato Brasileiro foi a única competição que restou para Hernan Crespo. Atlético Goianiense é carne de pescoço. É, Mário. O São Paulo está... O Brasil está lascado. O Brasil está lascado e o São Paulo também. Um pontinho da zona de rebaixamento precisa reagir. Aqui, eu acho que, Mário, o São Paulo, ele apostou muito. A gente sempre bate nessa tecla, né? Apostou muito ali no Paulistão e gerou uma expectativa para a torcida que depois o time não conseguiu corresponder à equipe, na verdade. E aí você sofre eliminações em sequência, próximas, né? Acabou sendo eliminado pelo Palmeiras, que é um dos maiores rivais da Libertadores. Agora, eliminado pelo Fortaleza, que também já castigou o São Paulo ao longo desses últimos anos. E sempre aquela expectativa com alguns jogadores. O Daniel Alves, notícia boa aí para o torcedor de São Paulo, acabou de anunciar que romperam o contrato com ele. O Daniel Alves chegou, carregado de expectativa, não rendeu o que se esperava. O Pablo, muito dinheiro, também não rendeu o que se esperava. O Benítez não consegue jogar um jogo inteiro, não joga bem. O menino que veio do México não joga, só machuca. O Willian, segunda lesão dele já em menos de seis meses aí no São Paulo. O Arboleda, biruta das ideias. O Lisieiro, também. Quando você pensa que ele vai engrenar, vivendo uma fase fora de lesões, jogando mal, desligado, dentro de campo. Sim, o Volpe, nem se fala, né? Torcedor de São Paulo já está cansado de ouvir justificativas sobre o Volpe. Aliás, informações aí de bastidores do jornalista Eduardo Afonso da ESPN é de que o Volpe vai continuar sendo titular. Não existe aí expectativa. E tem música de suspense. É, para o torcedor de São Paulo, que está pistola aí com o Thiago Volpe, ele vai ser titular aí na rodada do fim de semana. Thiago Volpe, tem notícia de Thiago Volpe no São Paulo. É, vai ser titular. Continua titular. Então, o alento para o torcedor do São Paulo, Mário, é justamente isso. Calieri vai jogar, o Crespo deve colocá-lo no segundo tempo e o planejamento da comissão técnica é de que ele seja utilizado por pelo menos 20 minutos. Então, na partida do fim de semana, tomara para o torcedor tricolor que a música se repita, né? Ou toca no Calieri que é gol, mas a bola precisa chegar, Mário. Vamos para o WhatsApp, né? Pelo amor de Deus. Fernando de Pirapauzinho, quero saber se o Crespo deve sair do São Paulo. Fernando, eu acho que não. Fernando de torcedor São Paulino aí, porque ele já mostrou que faz um bom trabalho, que consegue extrair. Eu acho que falta um pouco mais dos jogadores também, né, Mário? Tem muita coisa envolvida, né? Sim, tem questões físicas, departamento médico, vontade dos jogadores. Talvez, às vezes, até salário, a gente não sabe. O Isaac de Rio Preto, vocês acham que o São Paulo ganha domingo? É difícil, viu, Isaac? É contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é complicado, está fazendo uma campanha interessante. É no Morumbi. O jogo, então, pode dar um pouquinho aí mais de conforto para o elenco do São Paulo. Não precisa se desgastar, viajar, tal, enfim. Tomara que consiga reagir, né, Mário? Exatamente. Segue o bonde, o Ricardo de Presidente Prudente. Boa tarde, Mário e Rafa. Dois dias sem ver vocês por causa do trabalho, mas queria dizer uma coisa só. O São Paulo é uma vergonha! Sensacional, Ricardo. Revolta do torcedor. Abraça aí, Ricardo. O Dijama Martins, de Arassatuba. Boa tarde, Mário e Rafa. Se os quatro reforços do Timão estrearem no próximo jogo, eu já posso sonhar de novo em ver o Timão ao vivo no SBT na Libertas em 2022. Abraço a todos vocês da equipe do SBT Esporte. Sim. Calma. Calma aí que a gente vai falar sobre isso no segundo bloco, Mário. Sim! 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 Vem com o pai. O Carvalho de Rio Preto. Olá, garotos do SBT Esporte. O Timão vai chegar na Libertadores? Ah, quer dizer, tá afirmando. O Timão vai chegar na Libertadores. Pode apostar. Eu também acho. Vamos que vamos, né, Mário? Eu também acho. Vai, Corinthians! Vamos pro intervalo. Estamos de volta, senhoras e senhores. O torcedor corintiano vai ter motivos pra acreditar ainda mais na equipe, igual a galera aqui do nosso WhatsApp, né? Tem coisa boa no final de semana, mas será que vem vitória? O Timão vai receber o América Mineiro, domingo, seis e quinze da tarde. Vamos dar uma olhada. O Corinthians está firme na busca pelo objetivo, entrar no G4. Por isso, não pode deixar de somar pontos. A equipe de Silvinho vem de dois empates, mas permanece no G6. E parece que as preces da Fiel vão ser atendidas neste fim de semana. Deve ser a primeira partida com o quarteto de grandes reforços atuando juntos. Renato Augusto, Giuliano, William e Roger Guedes. Todos treinaram no time titular e estão preparados. Silvinho deve escalar o time assim. Cássio, Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos. Gabriel, Renato Augusto, Giuliano e William. Roger Guedes e Jô. Vem aí o quarteto fantástico do Timão? O tempo é quem vai dizer. Eu não quero nem estar na cena aí para você falar do Corinthians, Rafa. Fala você. É, Mário. O Djalma aí já estava prevendo, né? Que o quarteto fantástico do Corinthians pudesse estrear aí no final de semana. E tem outra novidade também, viu, Mário? O grande Luan estava se recuperando no Lab R9. E também vai voltar aí mais... Meu Deus, agora vai, hein? No banco. Silvinho disse que espera contar com o Luan várias vezes. Já falou que é um jogador que ele pretende usar. É, quem sabe, né? Vamos ver o que o Silvinho vai aprontar com ele. Já é o terceiro aí. Terceiro, né? Que está dando chance para o Luan. Vamos ver aí se dessa vez vai, né? Será que ele é o Lucas Lima do Corinthians? Porque o Lucas Lima teve chance com todo mundo que teve por lá e nada. O Lucas Lima já estreou lá no... Já, já estreou lá no Fortaleza. Está bem? É, deve estar bem. Está ganhando bem, está morando na praia. Está ótimo. Está tudo tranquilo. Está melhor do que 80% da população brasileira. Eu garanto para você que ele consegue comer picanha no final de semana. Boa. E o que você achou da roupa do Silvinho, Mário? O que você estava falando aqui? Ah, Silvinho é te falar, viu? É muito tempo na Europa, né? Outro gol da Alemanha. Outro golzinho da Alemanha. Meu Deus. Bom, sobre a partida, né? Eu acredito que a gente ainda tem que ter um pouquinho de calma, né? Com os quatro ali jogando juntos, porque eles também precisam se adaptar juntos. A gente sabe que o treino é uma coisa, no jogo é outra. O que eu mais gostei dessa escalação aí, Mário, é a volta da dupla de ataque. Eu gosto muito da dupla de ataque. A gente lembra lá do futebol dos anos 90, né? Que todo time tinha sua dupla de ataque. Roger Guedes e Jô formando a dupla de ataque. Acho que tende a ser uma dupla bem legal, né? São dois jogadores com características bem diferentes, só que elas se completam, né? Um jogador de velocidade, um jogador um pouco mais físico, um finalizador cabeceador nato. Então, acho que vai dar certo essa dupla aí. O único problema que eu sempre digo aqui é que o Corinthians não tem um elenco tão vasto. Essas peças aí, quando ficarem de fora, vai ser bem complicado. Vamos sair da Série A, vamos para a Série C, porque agora o assunto é o Mirasol, que está mais tranquilo, confirmou permanência aí na Série C para o ano que vem, mas vai visitar o Criciúma no sábado, 5 da tarde. E o Eduardo Batista falou um pouquinho sobre a situação do time. Põe na tela. A volta da vitória foi importante. Nós fomos para Curitiba num momento de pressão e saímos vencedores. Acho que isso é importante, né? Gera orgulho que todos nós aqui conseguimos sair de uma situação difícil, né? E o clima é bom, o clima é que o campeonato não acabou ainda. A gente tem aí uma responsabilidade sábado, que é o nome de todos aqui do Mirasol, uma responsabilidade com o campeonato, né? E todo mundo focado para poder fazer um grande jogo. A gente não tem muita coisa para brigar nessa competição, mas nós queremos terminar no ponto mais alto, o mais honroso possível. Então, primeiro, nós temos uma responsabilidade com o Mirasol, né? E depois, do nosso jogo, ele pode definir uma classificação. Então, a gente tem que fazer o jogo o mais concentrado possível, o mais determinado possível, para que a gente possa conseguir o resultado e ir terminando o campeonato de uma maneira longa. Ah, eu acho que eu discordo um pouquinho do Eduardo. Eu acho que o Mirasol ficou muito nessa coisa de reconstruir time, reconstruir time. Serve um pouquinho de lição, tanto para a diretoria, quanto para jogadores, essa coisa de planejamento. Isso, Mário. Pecou no planejamento. Pecou no planejamento. Eu acho que o Mirasol pode melhorar, pode ser melhor, pode ser tão bom quanto o Novo Horizontino, né? Mas precisa se planejar melhor, né? Não desmontar o time quando acabar o Campeonato Paulista. Exato. Contrata jogador por inteiro. Sim. A gente sabe que é difícil, né, Mário? Você contratar os jogadores e manter eles, principalmente quando são jogadores jovens. Porque esses jogadores, eles enxergam o Paulistão, por ser um dos, não, o campeonato estadual mais forte do Brasil, como uma grande vitrine. A maioria desses jogadores saem para disputar a Série B, Série A, até. Mas tem alguns jogadores que têm que chegar e ficar o ano inteiro. Isso, fazer como o Novo Horizontino, né? Montar uma espinha dorsal ali. Exatamente. Com uns cinco jogadores, talvez, que continuem, que permaneçam. Então a gente torce para que no próximo ano, já que o Mirasol vai continuar na Série C, né? Conseguiu aí a permanência na briga direta contra o Paraná, né? Voltou a vencer. E a gente torce para que o planejamento do ano que vem seja feito assim, pensando em pelo menos brigar para subir até o final, né, Mário? Porque agora faltam duas rodadas e, como o próprio Eduardo disse, o Mirasol já não tem mais com o que brigar. Só que vai jogar contra o Novo Horizontino, que é o clássico, na última rodada. E o Novo Horizontino briga para ser líder e para ter a melhor campanha da competição no geral. Pedrada aí para o Mirasol. Agora vamos lá para o Novo Horizonte. O Novo Horizontino, líder da Série C, vai receber o Paraná Clube. O Paraná Clube tem descanso na vida? Não. Não tem paz o torcedor do Paraná Clube, que amanhã, sete da noite, vai ver o Tigre jogar contra a sua equipe e quer se manter a liderança. E o Paraná já está rebaixado, né? O Novo Horizontino já está embalado. São três vitórias consecutivas, 33 pontos conquistados. A melhor campanha geral da competição. E, em caso, o retrospecto está ainda melhor, né? São oito partidas, seis vitórias, dois empates e não perde em casa. O Novo Horizontino não perde em casa. Eu vim de amarelo porque eu sabia que eu ia falar do líder hoje. É, Marcos. O que é que é isso? A campanha é muito legal. Uma campanha invicta em casa, faltando duas rodadas apenas para o fim da fase classificatória. A gente torce para que o Novo Horizontino continue forte na próxima fase também. Já fez a melhor campanha. Agora, eu acho que é até uma hora legal para o Léo Condé fazer alguns testes na equipe, dar rodagem para alguns jogadores, para deixar, como o professor Tite gosta de dizer, deixar todo mundo motivado, todos os atletas motivados e todos ali na ponta dos cascos fisicamente. Descansar um pouquinho as peças mais importantes. Bruno Aguiar, Edson Silva, Danielzinho, o pessoal que jogou todas aí como titular, esperar um pouquinho, enfrentar essas duas rodadas. O Paraná já está rebaixado. Tudo bem, é importante para o Novo Horizontino conseguir a liderança do grupo, mas dá para tirar umas pecinhas ali. Fazer justamente o que a gente estava falando, o planejamento. Então, muito legal o Novo Horizontino dando continuidade aí na Série C e aí depois vem a segunda fase, né, Mário? O bicho pega. Ah, com certeza. Mas eu acredito que nessa rodada vai colocar o time inteiro. Por quê? Porque abriu uma vantagem do Ipiranga. Então, mas na última rodada... Fazer mais três pontos e aí... Na última rodada fica ainda mais difícil de poupar, Mário, porque aí é o clássico regional, né? Mas aí já vou com você aqui, Rafa, concordo. Mas aí se você ganha agora, aí você tem uma rodadinha para... Rapaziada, estica a perna aí, vai na piscina. Tem a semana livre e tal. É. Mas... Vamos comprar um contra filé aqui, fazer um pibolim. Segunda-feira a gente traz para vocês de casa e o que o Léo Condé decidiu fazer, né, Mário? Bom, a diretoria do Vôlei Futuro recebeu ontem, falar de vôlei agora, um comunicado da Federação Paulista de Vôlei informando o cancelamento da próxima, do próximo jogo pelo Paulistão. O cancelamento foi porque alguns atletas da equipe do Climédia Atibaia testaram positivo para a Covid. E a partida que seria amanhã acabou sendo remarcada para o próximo dia 27 de setembro. e com isso a equipe do Vôlei Futuro vai voltar à quadra só no dia 25 para enfrentar a equipe do Iacanga. Então tá aí. Jogo cancelado, certo? A gente continua aqui. Vamos falar agora de... Vamos... Quer falar alguma coisa do jogo? Ah, Mário, eu queria dizer assim só aqui... É complicado, né? É, e foi uma atitude correta, né, da Federação. Infelizmente a gente não teve acesso aí a quantos jogadores do Atibaia tiveram Covid. A gente sabe que no futebol o protocolo tem sido um pouco diferente, né? Ah, alguns jogadores pegaram, isola eles e joga com o que tem. Vôlei Futuro também teve casos, né? Isso, também teve casos. Foi na Superliga, isso. Teve adiamento e tal de alguns jogos, né? Agora a gente espera aí que esses jogadores do Atibaia se recuperem, fiquem bem e aptos aí para o jogo no dia 27, quando aí sim for acontecer a partida. Mas vale ressaltar que esse protocolo foi muito legal. Notícia triste para nós aqui do interior, né? Na nossa região. A gente estava muito empolgado com esse Mundial de Cate da Federação Internacional de Automobilismo que aconteceu agora em Birigui, mas ele foi cancelado. O evento aconteceria agora entre os dias 2 e 5 de dezembro. E agora a competição vai ser sediada na Espanha. Mês que vem, entre os dias 29 e 31 de outubro, o ex-piloto brasileiro Felipe Massa é o atual presidente da Comissão Internacional de Karting e deu uma declaração oficial dizendo que a situação global causada pela pandemia Covid-19 torna o evento impossível de acontecer aonde queríamos ir. Gostaria de agradecer pessoalmente ao organizador local Speed Park e à equipe da CBA pelo empenho e pelo trabalho árduo até o momento e estamos ansiosos para trabalhar junto com eles. É um balde de água fria, é uma frustração absurda. Eu imagino como o Ricardo, todo o pessoal, a equipe lá do Speed Park está se sentindo, né? Porque deve ter sido um soco no estômago essa notícia. Deve ter sido um balde de água congelante para não dizer água fria para a rapaziada, né? Sim, né, Mário? Infelizmente, né? Até nós fomos pegos de surpresa. notícia de pouco antes aí de meia hora para começar o nosso programa. A FIA acabou divulgando essa nota oficial. O Felipe Massa também falou nas redes sociais dele. A gente ainda está esperando aí a resposta oficial do Speed Park, né? Mas o Mundial não pôde ser realizado aqui no Brasil como o próprio Massa disse por conta das condições da pandemia de Covid-19 aqui no nosso país. E praticamente já está liberado o público, né? Na Europa, na Espanha. Aqui no Brasil, praticamente, em novembro que vai ser liberado, né? Sim. Mas com muitas outras coisas. Enfim, deve não ter chegado também a um outro acordo. Sim. E o evento já tinha sido adiado, né, Mário? Vale lembrar que ele seria em outubro aqui no Brasil também. Aí ele foi remarcado... Para dezembro. Para dezembro. O que acontece também, Mário? Tem aquela burocracia, como a gente viu no caso do jogo entre o Brasil e a Argentina, né? Então, se vierem pilotos da Inglaterra ou de outros países... Tem que fazer quarentena. A lista tem que fazer quarentena. Então, é toda uma dificuldade logística, de planejamento, né? Imagina que uma equipe toda teria que vir 14 dias para o Brasil antes da preparação para o campeonato só para cumprir a quarentena. Então, existe toda essa dificuldade, né? A gente fica um pouco chateado, mas fica também a esperança, né, Mário? Como o próprio Massa disse ali no final da nota dele, né? De que eles estão ansiosos para trabalhar numa próxima oportunidade com o pessoal da CBA, né? E com o pessoal do Speed Park. Isso mostra que o quê? Todas as adequações, as provas-teste, né? Como a gente acompanhou em diversas matérias e coberturas que a gente fez aqui no SBT Sport, das etapas-teste, né? Do Paulista e outros campeonatos que tivemos ali no Speed Park, mostra que o trabalho aqui na região foi feito sempre com muita seriedade e profissionalismo, né, Mário? Exatamente. Então mostrava que realmente a gente estava pronto para receber. Exatamente. Vamos torcer para que, assim que a pandemia passar, o Speed Park receba uma etapa do Mundial, né? Isso. E a gente possa acompanhar aqui no SBT Sport. A gente vai acompanhar com certeza. Vamos para o WhatsApp. Põe na tela aí o Luan Ricardo de Mirandópolis. Boa tarde a todos. O que está acontecendo com o Palmeiras? Inacreditável depender de Davidson e Luiz Adriano como nove no ataque. Manda um beijo para minha filha Maria Vitória. Um beijo para Maria Vitória. Coisa mais linda do Mó. Olha lá. Toda palmeirense, Mário. Que beleza, hein? Que maravilha. Como ele mesmo disse, está difícil para o torcedor palmeirense encontrar um acalento ali na centroavância, né? Luiz Adriano... Não, repita. Um acalento na centroavância. Pode acabar o programa, viu? O Luiz Adriano estava numa ótima fase, passou por problemas físicos e segundo a ex dele, ele gosta muito de pagode, né? Então ele não consegue fazer gols e o Davidson a gente já conhece ele de outros carnavais. Exatamente. O Eduardo de Pirapózinho, na minha opinião, este ano, o Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Quer dizer, tríplice e coroa. Seria uma bomba, né, Mário? Para os torcedores atleticanos, como a gente disse, a piada pode ser extinguida para sempre. Exatamente. E o Hulk esmaga, né, Mário? Você está doido. Se ganhar os três... Está jogando demais. Sim. O Felipe de Rio Preto, eu queria saber de vocês quem tem mais possibilidade de cair para a Série B, o Santos ou o São Paulo? Olha, está difícil, hein? Está difícil. Mas eu ainda acredito em times piores que esses dois, que o Santos e o São Paulo. Sim. Se avaliar pela qualidade do elenco, eu acredito que o Santos tem um elenco pior do que o do São Paulo. Boa. Vamos lá. Mike de Penápolis. Tem que tirar o Volpe e colocar o Lucas Perri. Boa. Eu acredito que metade da torcida do São Paulo está pensando nisso. Bora, Rafa. Bora. Tchau. Bom fim de semana. Cuidem-se, tá bom? Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto